Aos poucos os sorrisos vão surgindo e eles ficando mais à vontade. Os voluntários, com todo carinho, vão fazendo essa interação e mostrando que aqui eles podem se sentir seguros. E claro que a saudade também aperta. E família? É estranho porque estão em Venezuela. A Cláudia veio com a tia e o filho, Júlio, de um aninho, que mal chegou ao mundo e já enfrenta grandes desafios. E por que escolheste o Brasil? Porque me quedo mais perto e porque minha família já está aqui. E para os voluntários, acolher os venezuelanos é mais do que um simples trabalho social. Passaram tanta coisa, depois que eu conheci a história deles de perto, e não tem como a gente não se envolver, não tem como. Só nessa segunda-feira chegaram 97 venezuelanos. Eles ficam na casa de passagem até serem encaminhados para os seus destinos. Muitos vêm encontrar familiares, outros emprego, alguns oportunidade. Para eles virem se habitar dentro do Brasil, eles vão vir através de familiares que já trabalham no local, ou eles vão vir através de emprego, eles já vão vir empregado, ou entidades sociais que vai apadrinhar, que vai cuidar deles, que vai ser o tutor deles. Essas são as três formas deles entrarem para o Brasil. Aqui é apenas um local de passagem, o ideal é que eles permaneçam poucos dias. Mas enquanto isso, tem almoço, janta, lanche, eles também utilizam produtos de higiene pessoal, e por isso a ajuda da comunidade faz toda a diferença. Hoje nós precisamos muito de donativos, de proteína, carne, frango, ovo, pão. Nós precisamos de fralda e materiais de higiene pessoal, e os mantimentos básicos que é para eles almoçarem e jantar. As doações podem ser encaminhadas para a Casa de Apoio Maranata, na Júlio de Castilho, 5.560, ou tratadas pelo telefone 3029-0103.